Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está gravando as alunas do primeiro mestre e a gente está fazendo o estudo das matrizes. É o nosso primeiro assunto, nosso primeiro capítulo desse primeiro período. E a gente já começou a falar, falamos aqui, tivemos uma aula onde a gente falou do conceito de matriz, o que é uma matriz, como é a sua representação, como é que os elementos se dispõem dessa tabela, que uma matriz é uma tabela. E já fizemos até uma aula de exercício, a gente aplicou esses conceitos de representação, conceito de matriz, de elemento, e fizemos aí uma aula de exercício. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das matrizes falando de igualdade. Igualdade de matriz que vai fazer com que a gente consiga resolver equações matriciais, quando for necessário na resolução de problemas. Então, igualdade de matriz é o assunto da nossa aula de hoje. Galera, primeiro uma definiçãozinha, vamos definir. Quando é que eu posso dizer que uma matriz é igual a outra matriz? Então, veja só. Duas matrizes A e B de mesma ordem, então isso aqui já é importante, porque uma matriz só pode ser igual a outra se ela tiver a mesma ordem. O que é a ordem mesmo, galera? O que é a ordem de uma matriz? A ordem é a quantidade de linhas e colunas que ela tem. Se eu digo que uma matriz A tem ordem 4 por 2, assim que eu leio, isso quer dizer o quê? Que aquela tabela, aquela matriz, ela tem 4 linhas e 2 colunas. Então, isso aqui representa a ordem da matriz. Então, para que uma matriz seja igual a outra, a primeira coisa que tem que acontecer é que elas duas tenham a mesma ordem. Então, nunca uma matriz 3 por 2, ela vai ser igual a uma matriz 3 por 3. Isso não vai acontecer, por definição. Beleza? Então, mesma ordem. E outra coisa, se os seus elementos de mesma posição, os elementos de mesma posição forem iguais. Certo? O que é que é o elemento de mesma posição? O A1 e o B1. O B3,2 e o A3,2. Esse índice representa o quê? A linha e a coluna que o elemento está na matriz, onde ele está localizado. Então, os elementos de mesma ordem têm que ser igual. Então, é basicamente isso. A história é essa. Aqui eu dei uma definiçãozinha matemática, aquela coisa mais técnica. Mas, assim, para você entender melhor, nem precisa mostrar isso aqui. Só você saber que as matrizes são iguais. Se elas tiverem a mesma ordem, e se os elementos de mesma posição forem iguais. E se você já tem uma igualdade de matriz na sua frente, é porque isso já está acontecendo. Os elementos de mesma posição são iguais, pela definição de igualdade. Beleza? Entendido? Beleza. Então, coloquei, por exemplo, aqui. Será que essa matriz aqui é igual a essa? Será que essa matriz... O que está aqui? Está estranho, né? Será que esse elemento aqui é igual a esse? Para que essa matriz A e B sejam iguais, eu posso dizer... Posso sim, galera, porque às vezes os números estão de outro jeito. Você tem aqui 3 quintos. Mas o 3 quintos, se você dividir 3 por 5, você vai encontrar 0,6. Então, esse elemento aqui é igual a esse. Aqui eu tenho 5, e qual é o elemento que está na mesma posição do 5? O 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse elemento aqui é igual a esse aqui, sim. Aqui eu tenho 1 e tenho 3 elevado a 0. Mas o 3 elevado a 0 é 1, né? Você sabe que todo número elevado a 0, o resultado é 1. O que mais? O menos 4 sobre 2. O menos 4 sobre 2 é igual a menos 2. Então, de fato, esse elemento aqui é igual a esse aqui. Ele é o mesmo elemento. Certo? Aqui eu tenho 2 ao cubo e o 8. Mais 2 ao cubo é igual a 8. E aqui eu tenho 0 igual a 0. Então, eu posso dizer que essa matriz A é igual a matriz B. Existe aí uma identidade? Existe sim. Eu posso dizer que a matriz A é igual a matriz B. Porque eles têm a mesma ordem. É uma matriz aqui 2 por 3. Tem duas linhas e três colunas. E aqui também é uma matriz 2 por 3. Elas têm a mesma ordem e os elementos de mesma posição são iguais. Beleza? Certinho? Tudo bem. Vamos agora fazer um exercício, um exemplo aqui para a gente aplicar esse conceito de igualdade. Porque como eu falei para vocês, às vezes a igualdade já está posta para ti. Eu já tenho aqui na questão a gente dizendo que essa matriz aqui é igual a outra. Então, como é que a gente pode encontrar valores desconhecidos usando a igualdade? Olha só. Determinar os números X e Y de modo que as matrizes A e B são iguais. Ele está falando para ti, ele está te dizendo que a matriz A formada pelos elementos 5X menos 2Y, 6, 1 e X mais Y é igual a matriz B cujos elementos são 4, 1, 6 e X mais Y. Desculpa, 6 e 5. Então, ele está dizendo aqui que a matriz A é igual a matriz B. E nessa condição, ele quer que você calcule X e Y. Ora, Tom, aí tem que lembrar, são iguais são. Se são iguais, quer dizer que os elementos de mesma ordem são iguais. Então, se eu quero encontrar X e Y, eu preciso montar duas igualdades, montar um sistema de equações. Ora, então eu posso dizer, galera, o seguinte, que esse X menos 2Y, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 4. Porque são os elementos de mesma posição. Então, eu posso dizer aqui que 5X menos 2Y é igual a 4. Eu vou buscar justamente os elementos que têm o X e Y que eu quero calcular. E o que mais? Eu posso dizer, turma, que X mais Y é igual a quem? A 5. Porque esse elemento aqui, que é o elemento A22, segunda linha e segunda coluna, ele é igual a esse elemento B22. Certo? E aí você vai ter que X mais Y é igual a 5. Pronto, turma. Aí você tem aqui um sistema de equações. É matemática básica, turma. Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental. Mas isso é de extrema importante, porque você pode estar estudando qualquer coisa e lá precisava que você resolva o sistema. Com certeza, no fundamental, você já aprendeu a resolver isso aí de várias maneiras. Método da adição, método da comparação, método da substituição. Então, inclusive, o sistema de equações lineares é um assunto que a gente vai aprofundar aqui. Ele vem de novo na segunda série, no primeiro período. Só que a gente vai aprofundar, estudar mais sobre o sistema linear. Mas esse sistema de duas equações você pode resolver. Uma maneira mais fácil de você resolver aqui é aplicar o método da adição, onde você soma os membros das duas igualdades. Agora, isso é útil se você conseguir cancelar uma letra. Então, nesse caso aqui, menos 2y, ele não cancela com mais y. O 5x não cancela com x. Mas se você multiplicar essa equação aqui por 2, vai aparecer mais 2y embaixo, que você cancela com menos 2y em cima. Certo? Ah, se eu posso fazer isso? Posso. É o princípio multiplicativo. Então, beleza. Vamos lá. Então, fazendo isso, eu vou encontrar... Vou repetir aqui a primeira, 5x menos 2y igual a 4. Certo? E aqui eu vou multiplicar toda a equação por 2. Eu vou encontrar 2x mais 2y igual a 10. Certo? E aí sim, a gente vai passar aqui uma barrinha. E vou somar os membros da equação, os lados da igualdade. Beleza? Então, 4x mais 2x é 7x. Esse menos 2y, ele vai cancelar com mais 2y, porque dá zero. Aí você tem 7x igual a 4 mais 10, vai ser igual a 14. Né, turminha? Aí o que acontece? Beleza, você resolve essa equaçãozinha aqui, ó. O x vai ser igual a 14, dividido por 7. x vai ser igual a 2. Né? Pronto. Para você encontrar o y agora, você substitui o x em uma das duas equações, né? Se x mais y é igual a 5. Se o x é 2, o y só pode ser quem? Ou pode ser 3, né? Não precisa nem fazer muita conta. Então, 2 mais y é igual a 5. O número que eu somo com 2 para dar 5 é 3, ó. Se você quiser fazer a conta, eu mando 2 para lá negativo. y vai ser igual a 5 menos 2, y é igual a 3. Certinho? Beleza? Tá? Vamos reforçar esse tipo de exercício aqui nessas outras questões. É um exercício. Determine os valores de x e y em cada uma das equações. Aqui você já tem o que nós chamamos de equação matricial. Uma equação matricial. O que é uma equação? Conceito de equação. Equação é toda igualdade que tem uma incógnita. Aí vocês já estudaram vários tipos de equações ao longo da vida estudantil de vocês. A equação matricial. Uma equação que possui uma igualdade de matrizes. onde você tem elementos desconhecidos dentro da matriz. São os elementos que você não sabe o que é. Então, aqui você observa uma igualdade dessa aqui. Você tem uma equação matricial que você resolve usando o princípio da igualdade. Eu resolvo as equações matriciais usando o princípio da igualdade. Então, vamos responder aqui a letra A. Você tem essa igualdade aqui. Colocar para a gente ter mais espaço. x mais 1. 3. 1. x menos y. Essa matriz que você pode representar uma matriz entre cochetes. Pode estar o cochetezinho. Ou pode estar assim. A gente pode estranhar, pessoal. Aqui você escreveu matriz usando parênteses. Já que você usou um cocheio, são as duas representações. Eu não posso usar duas barras. Porque duas barras na matemática, quando você coloca a matriz em duas barras, isso significa determinante. Que é outra coisa. Então, a forma, a notação matemática, o jeito da matemática se comunicar, é um jeito próprio. Matemática é quase uma linguagem. Então, essas notações são importantes. A gente não pode expressar. Então, vamos lá. Igual a 10. 1. 3. E 2. Então, aqui, Tominha. Já tem o sinal da igualdade. O cara já está me dizendo. Que é igual. Que essa matriz é igual a essa. Então, a gente vai usar a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Eu quero encontrar x e y. Então, veja só. Esse x mais 1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 10. Porque esse elemento aqui está na mesma posição desse. A gente vê, às vezes, essa coisa é simples. É bem simples. Não é difícil. Mas a gente percebe erros. A pessoa pegando um elemento e igualando a outro que está em outra posição. A gente não pode fazer isso. Então, eu posso dizer que x mais 1 é igual a 10. x mais 1 é igual a 10. E o x menos y, que é esse cara aqui, ele é igual a esse outro carinha aqui. Que é o elemento A22. Vamos dizer que A22 é que B22. Segunda linha e segunda coluna. Então, eu posso dizer que x menos y vai ser igual a 2. Beleza. Aqui dá para responder, porque é uma equação com uma incógnita só. Esse 1 passa para lá com o sinal trocado. x vai ser igual a 10 menos 1. Aí você tem x igual a 9. Certo? E aí você já pode até usar esse valor aqui. Aqui, o x não vale 9. Você não já encontrou o valor de x, que é 9? Então, nós temos aqui que 9 menos y é igual a 2. Certo? Aí é uma equaçãozinha de primeiro grau simples, de você resolver. Então, menos y vai ser igual a 2. Esse 9 passa para lá com o sinal trocado. Muda de lado, muda o sinal. Aqui a gente pode resolver essa conta. Eu vou encontrar menos y igual a menos 7. Não é isso? Certo? E aqui você pode fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, usando o princípio multiplicativo, né? Menos 1, menos y multiplicado por menos 1 dá y. E menos 7 multiplicado por menos 1 dá 7. Certo? Então, resolvido aí. Encontrei aí o valor de x e encontrei o valor de y. Solução aqui, ó. Na minha equação, é o par ordenado 9 e 7. Beleza? Vamos lá. Fazer aqui a letra B. Ok? A letra B também vai parecer um sistemazinho de equações, né? Então, já vamos, galera, estudando sistema de equações. Esse é um elemento que a gente vai precisar bastante nas aulas de matrizes determinantes e na própria aula de sistema linear. Então, essa parte mais básica, se você ainda tem essa dificuldade, é importante que você estude, relembre, tá? Para que você não tenha dificuldade não de aprender o conteúdo do ensino médio. Certo? Então, turminha, vamos lá. Esse 3x menos 2y vai ser igual a quem mesmo? 3x menos 2y vai ser igual. Eu posso igualar ele a 8? Não. Tem igualar ele a quem? A 1. Porque esse cara aqui está na mesma posição desse carinha aqui, ó. Certo? O outro elemento é o x mais 3y. Eu tenho que igualar ele com quem? Com 4. Porque ele está na mesma posição. Estão na mesma posição. Então, você tem x mais 3y igual a 4. Montou o seu sistema. E aí você escolhe o método que você deseja, o método que você achar mais fácil. Ah, professor, eu estudei método da substituição, onde a gente isola e substitui. Beleza, você achou mais fácil. O método da adição é mais rápido de você responder. Então, o que eu posso fazer? Olha, aqui tem 3x. 3x cancelaria com quem? Com menos 3x. Então, eu poderia multiplicar isso aqui por menos 3. Fica mais fácil. Então, fazendo isso, eu vou ter 3x menos 2y igual a 1. Aqui vai ficar menos 3x menos 9y igual a menos 12. Explica todo mundo. Explica todo mundo. Beleza. Feito isso, passa a barra. Você passa a sua barrinha. 3x menos 3x cancela. Certo? Eu tenho menos 2 com menos 9 dá menos 11. Você vai dar conta com os coeficientes. Fica menos 11y. Aqui eu vou ter 1 menos 12 dá menos 11. Operações com números inteiros. Também, se você tem dificuldade com operações com números inteiros, estude. Porque isso é básico também. Beleza, turminha. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui de baixo. Multiplicar por menos 1. Eu vou ter 11y igual a 11. 11y igual a 11. Y vai ser igual a 11 dividido por 11. Dividido por 11. Aí você vai ter que o y vale 1. O y vale 1. Para que você possa encontrar o x, o que você vai fazer? Você escolhe uma equação dessa aqui que você tinha anteriormente e substitua. Faça uma substituição. Então vai ficar 3x menos 2 multiplicado por 1 igual a 1. Faça a substituição. Então nós vamos ter 3x menos 2 igual a 1. É isso? 3x vai ser igual a 1 mais 2. Aí nós temos 3x igual a 3. x vai ser igual a quem? 3 dividido por 3. x também valeu 1. Coincidiu aí os valores de x e os valores de y. Solução será o par ordenado 1 e 1. Beleza, turma? Então na aula de hoje, galera, a gente deu continuidade ao estudo das matrizes. Estudamos um elemento bastante importante, um conceito de igualdade. O princípio da igualdade de matrizes. Por que esse princípio é importante? Porque você pode resolver equações matriciais. Você pode ter um problema aqui que a resolução é uma equação matricial. Para você resolver a equação matricial, você usa o princípio da igualdade. Beleza? Então um abraço a todos. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha entendido. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo. Tchau. 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 Tchau.